Reflexologia para prisão de ventre Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Holística. Pessoal, vamos aprender hoje como utilizar a reflexologia podal chinesa no tratamento da prisão de ventre, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo, eu vou deixar passando daqui a pouco para vocês o passo a passo de como é possível utilizar a reflexologia para aquelas pessoas que têm prisão de ventre. E essa técnica pode ser empregada em crianças que têm esse tipo de problema, adultos e também lá nos idosos, pessoal. Então, todo mundo aí pode se beneficiar dessa prática. Para este tipo de problema, eu recomendo até três práticas semanais respeitando um dia de intervalo entre as sessões. Agora, vamos acompanhar o passo a passo? E aí 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 Amém. Amém.